Olá, meus girassóis! Toda a luz do mundo! A paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos! Olha aqui a sua Cigana de Luz, o nosso encontro marcado aos domingos, hoje, 11 de junho de 2023. Eu estou muito feliz aqui, me recuperando da minha cirurgia. Já estou ativa, né? Cigana não para, Cigana não pode parar, né? Sim, já voltei as minhas mandalas. Claro, né? A Cigana não abaixa pra colocar tudo, montar a mandala, por exemplo. Não, isso eu tenho assistentes pra fazer pra mim, mesmo porque eu tenho um problema gravíssimo na coluna e nos quadris. Então, eu não consigo ficar baixando, mas quem canaliza sou eu e eu já estou, né? Dando as minhas consultas desde terça-feira, já estou fazendo as minhas mandalas de luz. E pra você que deseja consulta particular, por favor, me procure no WhatsApp descrito aqui na foto de capa. Não por ligação, por favor. Vocês vão falar com o Igor, meu assistente. E é por mensagens, tá bom? Pra você que deseja mandala de luz, que é um ritual único meu exclusivo, que eu trabalho toda limpeza no perispírito da pessoa, de negatividade, de inveja. Nos procure também no WhatsApp descrito aqui na foto de capa. E pra você que deseja fazer uma parceria com o nosso canal, também nos procure pelo WhatsApp. E pra você que quer mandar uma lembrancinha pra Cigana, tem a caixa postal aqui na descrição do vídeo. Bom, girações pedem, girações pedem, Cigana faz. Eu vim trazer hoje, né, sobre, tá, tem muita gente preocupada com o que vai acontecer aí em breve. Inclusive, né, se nosso Bolsonaro vai se tornar ineligível, se ele vai poder disputar as próximas eleições, se corre algum risco dele ser preso. Eu já tirei bastante, mas a gente tem que sempre puxar a energia do momento. Eu só estou com a energia dele aqui, a energia dele sempre muito boa. Ele precisa cuidar da saúde, hein? Precisa também, tudo que ele tem passado, né, nos últimos tempos, cria-se, né, um ácido, né, na parte estomacal. Então, ele tem que cuidar bastante, porque eu sinto que ele pode ter problemas, sim, decorrentes daquele atentado que teve. Mas, a sequência, as sequelas que dá, e ele fica mais suscetível e vulnerável a problemas nessa região, né, da barriga. Então, ele tem que tomar bastante precaução, cuidar bastante. Mas a energia, né, do nosso Bolsonaro, sempre muito positiva, de um homem usado por Deus e de luz. Bom, ainda bem que eu estou com a energia dele. Não ia puxar a energia de Lulu. Se você puxar a energia de Lulu, esse gano ia desmaiar aqui em cima da mesa. Eu ainda estou me recuperando, né? E todos sabem, né, que quando eu puxo a energia de Lulu, sempre dá um problema, né, no celular. Acontece eventos aqui paranormais. E quem não assistiu ainda, assista os vídeos quando eu puxo a energia do Lulu e vai ver que não é conversa fiada. É o que eu falei, eu trabalho com energia. Eu preciso da energia da pessoa pra trazer precisão. Lembrando que eu sempre estou aqui de forma totalmente voluntária e imparcial. Eu simplesmente revelo através da minha sensibilidade e das cartas o que os nossos mentores de luz me permitem ver e revelar. Mas, antes de darmos início, né, vamos falar, vamos aos beijos. Não podia deixar de falar amanhã, que dia é amanhã? Dia dos namorados. Ainda dá tempo. Dia de presentear quem você ama. E a gente não podia deixar de falar da nossa parceira, Bruxarina, especialista na arte de aromaterapia, que trabalha com velas e produtos com óleos, essências, pedras essenciais. Não é só o perfume. São os benefícios que esses produtos nos trazem. As velas aqui em cima da mesa da cigana são velas da Bruxarina. Sim, tem de latinha. Olha que coisa mais linda. Tem aqui, ó, que é essa que está acesa, que vem nesse copinho, né? É esse aqui, ó. Esse aqui foi feito especialmente pra você dar pro seu amor. Tem pedras, cristais, essências e ainda escrito eu te amo. Mas é linda, linda de viver. Fora o perfume que é algo assim, tremendo. E a Bruxarina tem vários kits, tem vários produtos, desde vela aqui, ó. A vela do coração. E olha, o perfume que fica no ambiente é incrível. E é o que eu falei, não é só o perfume. São os benefícios que esses produtos nos trazem. Lembrando que eu só apresento aqui aquilo que eu texto e comprovo. E a Bruxarina tem aqui, ó, pro dia dos namorados, né? Pra você ter uma noite caliente. Hum, que delícia, olha. Não tem álcool, tá? Não trazem alergia. Essa aqui é a poção do amor. É muito cheirosa. Nossa, é muito, é muito cheirosa. Tem banho de ervas, né? Pra um banho especial pro amor. Tem esses... Esse... É sal de banho pra chuveiro. Não tem como descrever o perfume. Tem óleo pra massagem, que dá um brilho tremendo na pele. Aí a pele fica lisinha, assim. Esse gana gostou. Tem até óleo de cutícula. É sempre bom hidratar a cutícula. Principalmente quem faz unha de gel, como eu, assim. Não precisa muito, porque ele é muito eficaz. Eu sempre coloco um pouquinho. E o perfume que fica é tremendo. Então, entre em contato aqui com a galerinha da Bruxarina. E adquira a sua vela, o seu kit. Pra você dar um presente especial e único pro seu amor. Tá bom? Um beijo pra galera da Bruxarina. Parabéns pelos produtos maravilhosos. E gratidão por terem aqui presenteado a cigana. Bom, vamos lá então. Sem mais delongas. É claro, um beijo especial. Do fundo do coração da cigana. A todos vocês. Vocês sabem. Os PIX e os membros deste canal. Os valores são totalmente, 100% revertidos em prol da causa animal. Dos animais resgatados vítimas de maus tratos, vulnerabilidade e abandono. Esses animais necessitam de sustento, tratamento médico. Não só os meus. Mas de outros abrigos e protetores voluntários independentes que o canal assumiu pra ajudar. Então, sem a ajuda de vocês, seria impossível a gente dar continuidade. Porque quando se resgata um animal da rua, não só sacuela emocional. O animal vem com a alma ferida. Você que abandona o animal pra pré-sorte, você é o limite da covardia. Porque o animal, ele é como se fosse uma criança. Ele não conhece a existência de Deus. Pro animal, você é a referência dele. A família dele. E muitas pessoas vão, mudam e deixam o animal pra trás. Jogam o animal quando fica doente na rua. E o animal definha. Então, geralmente, esses animais são atropelados. Ou esses animais vêm totalmente desnutridos. O custo é altíssimo. Você que leva seu pétil no veterinário. Você sabe quanto você gasta. Você imagina, multiplica isso por 3 ou 4. Geralmente, o animal tem que ficar internado no mínimo 15 dias. E aí, exames. Outra só. Olha, e é gasto. Gasto muito alto. Então, se não fosse a ajuda de vocês que enviam o Pix pra nós e pra vocês que são os nossos membros, essa causa não seria possível. Minha gratidão eterna. Que papai do céu, todo poderoso, triplique em bênçãos, em dinheiro, em saúde, em amor na vida de todos vocês. Bom, vamos lá então. Como eu falei, já estou com a energia do Bolsonaro. Tem muita gente que não gosta, mas precisa morrer de amores. Agora, o fato é que esse homem, ele resgatou em nós o patriotismo. Esse homem foi usado como instrumento pelo autismo, e eu falo com propriedade, justamente por ser vidente, justamente por sentir energias. Desculpa, eu estou meio fanha, estou meio resfriadinha, todo mundo já sabe. Esse homem resgatou em nós, não só o patriotismo, mas a vontade de lutar por um país digno, por um país justo. Então, eu abençoo esse homem e peço ao papai do céu, que o cubra de bênçãos, de proteção a ele, a família toda dele. Porque, graças a ele, nós ainda teremos uma chance. Graças a ele. Se não fosse esse homem, o nosso Brasil ia virar um país pior que a Venezuela. Bom, com a permissão de vocês, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar uma geral de 18 cartas. Hoje eu estou com o baralho cigano e com o tarô. Eu vou tirar uma geral de 18 cartas em relação a esses processos, o que vai acontecer no próximo, creio que será no dia 22. Ele vai ficar inelegível ou não? Corre o risco dele ser preso ou não? O que os nossos mentores de luz podem nos revelar sobre isso? Então, vamos começar com o baralho cigano. Esse vídeo não vai se estender. E não esquece, tá? O canal é de vocês. Quem escolhe o conteúdo são vocês. Vocês pedem, a cigana faz. Ah, e pra você que ainda não se inscreveu no meu canal. Por quê? Se inscreva. Ajuda o canal da cigana a crescer. A cigana traz conteúdo com tanto carinho aqui. Às quintas e aos domingos. E a cigana está se preparando, tentando arrumar tempo sim, porque eu amo o que eu faço. Eu criei este canal para despertar o maior número de pessoas para a luz, para a verdadeira evidência, para a verdadeira espiritualidade. Eu faço esse trabalho com muito amor, muito carinho, muita responsabilidade. Então, se inscreve no canal e convide as pessoas para conhecerem o canal da cigana. E para você que está chegando agora e busca uma vidente que só trabalha para a luz, para a verdade. Seja bem-vindo. Você chegou ao canal certo. Vamos lá, então. O que podemos esperar? Ele vai mesmo ou não se tornar ineligível? Corre algum risco deles? Porque sabe como que é, né? Eles são cheios de artimanhas, né? Eles são cheios de artimanhas. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar o microfone. Eles são cheios de artimanhas. Eles estão sempre tentando, né? A gente já sabe, né? Vamos ver. O que os nossos mentores de luz podem nos revelar? O ptchau, o ptchau. Vamos ver. O que vocês podem nos revelar? Sobre Jair Macias Bolsonaro. Vamos lá? Vamos lá? E vocês, não esqueçam de colocar nos comentários, né? Travou. O que vocês querem para vídeo? Vocês querem uma abordagem espiritual? Lembrando que eu sou pioneira no mundo em desvendar casas que até hoje nenhum vidente desvendou. Já fiz sobre Michael Jackson. Depois outros pegaram, né? A onda e surfaram na onda da cigana. Mas já faz três anos já que eu fiz o vídeo. Vai na playlist de vídeos. Tem mais de 400 vídeos da cigana. Já fiz sobre vários casos aqui. Já ajudei polícia aqui e fora do Brasil a desvendar casos. A encontrar criminosos. Enfim. Maratona os vídeos da cigana. Você vai gostar. Vamos lá? Também, além de vidente, sou uma estudiosa do espiritismo há mais de 30 anos. Sou novinha não, viu? Então, eu tenho um pouquinho de base para falar. O que vocês querem que a cigana fale agora na quinta-feira? Aqui caiu. Mas a gente vai pegar três de cada um. Aqui. Pronto. Dá para vocês visualizarem direitinho aí. Mas está todo mundo gripado, né? Se gana, eu também já fiz vídeo sobre isso. A unidade de todo mundo está lá embaixo. E eu fui pegar essa gripe, né? Justo depois da cirurgia. Tosse e dói aqui. Tosse e dói ali. Olha. A gente tem que fortalecer a imunidade da gente. O negócio está feio. E, claro, eu vim hoje toda a caráter. Essa toalha eu ganhei de uma escrita. Uma escrita maravilhosa que mora no meu coração. E hoje eu vim a caráter, sim, em homenagem. Porque eu sou muito grata por esse homem ter resgatado em nós o patriotismo. Por esse homem ter dado a cara a tapa. Por esse homem mostrar que ainda existem políticos de verdade que querem mesmo o bem para uma nação. Então eu vim em homenagem a ele, sim, com absoluta certeza. Porque eu sou um girassol. Eu sou uma patriota nata. E eu quero o bem de todos. Afinal, se o barco afundar, coleguinha, todo mundo afunda junto. E olha que está assim, hein? E está vindo tempestade, né? O barco está quase virando. Mas Deus é mais e não vai deixar virar com a gente lá dentro. Vamos lá. Ah, eu estou preocupada com o microfone e o meu cabelo que fica pronto. Travou, né? Agora travou. Vamos lá. Estou bem. Estas cartas têm quase o mesmo tamanho. Novidades para vocês. A Cigana sempre teve dois tipos de consulta. E aí a Cigana melhorou a internet aqui. Porque aqui a internet é daquele jeito. Por isso que quase, praticamente, eu não faço live ao vivo porque fica caindo. Isso atrapalha a energia do meu jogo. Mas, para julho, eu vou abrir alguns horários para consulta VIP por videochamada. Agora, sim, você vai falar comigo ao vivo, em tempo real, por videochamada. Então, para quem tiver interesse, tá? Então, nos procure e fale com o Igor. Mas, para julho, não agora. Mas, se quiser deixar reservado, né? Mas eu acho que ele só vai abrir em julho mesmo. É ele que cuida dessa parte. O Igor é muito organizado. Vamos lá. Prontinho? Até eu tô curiosa. Já começamos, né? Daquele jeito. Vamos lá. E... Cada um tá abertíssimo, né? Já me perguntaram, mas, cigana, quer dizer o jogo aberto? E quer dizer que as cartas levam, né? A uma resolução. Porque tem... Você tem que abrir o jogo, não tem... As cartas têm que trazer uma mensagem. É como se fosse um quebra-cabeças. Agora, se não tem nada com nada, né? E... 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 Bom, eu tenho uma notícia boa E uma notícia ruim Qual vocês querem primeiro? Eu não estou em tempo real Com vocês, é um vídeo Eu sempre gravo bem cedinho Acompanhe também Clica lá na playlist Tem lá comunidade Acompanhe a aba da comunidade Eu sempre trago mensagens de luz Sempre interajo Coloco enquetes de que vídeo vocês querem É bem bacana Acompanhe a aba da comunidade da Cigana Como o vídeo é gravado no dia Eu não deixo nada gravado Porque eu preciso da energia do dia Para trazer com precisão aqui para vocês Então às vezes acontece uma intercorrência Como aconteceu duas semanas atrás Que eu ainda não tinha operado Eu estava com muita dor, não estava legal Então O que acontece? Não teve vídeo? Aí a Cigana sempre deixa avisado ali Bom, vamos Vamos à notícia ruim? Não, vamos à notícia boa primeiro A notícia boa O baralho Cigano também está muito preciso Aqui Aqui vem O ST Que vem representada Essa união de pessoas Abençoadas Que estão Eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo Vocês sabem disso O canal é para gente inteligente Senão eu estou viva até hoje Não tive Que derrubassem o meu canal Por conta disso Pelo devido cuidado que eu tenho Eu tenho sido até Corajosa demais Se desmonetizar o canal A Cigana não sabe o que fazer com os bichos É muito bicho Não dá nem para pensar nisso Mas vamos lá Essa união de pessoas abençoadas Que vão julgar Bolsonaro Representados aqui pela casa E pela Imperatriz Não precisa falar muita coisa E o chicote é o centro Chicote É sempre algo contrário Daquilo que a gente gostaria É Vão tentar De todas as maneiras Prejudicá-lo Não só Em relação A ele não disputar Mais eleições Perdão Tome uma aguinha aqui Porque quando eu estou Tirando as cartas Eu não gosto de ter cortes nos vídeos Para vocês visualizarem as cartas Obrigada Bom, vamos lá Então Eles vão tentar De todas as maneiras Prejudicá-lo De todas as formas E meios Possíveis Tá A boa notícia É que em relação A criança vem ao centro do jogo E a criança representa A verdade A pureza Então, ou seja A criança representada ao centro Ao lado do coração E do cão Olha que representatividade Para o Bolsonaro Você aí que não gosta Que você aí que é da canhota E é evidente O que você me fala Nessas três cartas Representando ele Você entende de cartas Né Uma pessoa representada Pela criança Representada pelo sentimento E representada pelo cão Que é a melhor carta De representatividade Para uma pessoa Que significa Fidelidade De lealdade Mediante um objetivo Ou seja Essa União de pessoas Abençoadas Representadas pela Casa Imperatriz Não vão conseguir Prendê-lo Porque Não tem Motivo Para prendê-lo Prendê-lo Não Não conseguem Tá Não conseguem Casa do Cavaleiro O que vai acontecer Dia 22 Casa do Cavaleiro E a Casa do Cardume Que é uma casa positiva Então Não vão achar nada Absolutamente nada Para prendê-lo Ponto Vão tentar Caçar Mas não vai Não tem Olha a representatividade Fala aí você Você que é da canhota Que não acredita Nas cartas Você sabe Você julga Quando uma pessoa Vem representada Pela criança Pelo coração E pelo cão Olha No entanto O Tarot Deixou bem claro Em relação Que De certa forma Vão prejudicá-lo Aqui Apesar Os amantes Vêm como girassóis E toda energia Positiva Que Emanam Ao nosso Bolsonaro Tá E essa energia Eu posso dizer Para vocês Neutraliza Muito Ajuda muito Esse homem Se manter de pé E firme Nos objetivos dele Não fosse as pessoas Que o amam As pessoas Que mandam Energia positiva As pessoas Que oram por ele Ele já tinha desabado Aliás Falando em orar Falei esses dias atrás Com uma amiga Que eu tenho Há 30 anos Me mestre em reiki E é claro Que no dia Da minha cirurgia Ela sabia o horário E ela Canalizou Para fazer o reiki Aí ela falou Para mim Que ela nunca Fez reiki Para uma pessoa Onde ela sentisse Tanta energia Tanta oração Tanta gente Emanando o reiki No mesmo momento Eu me emocionei Porque eu sei Que foram vocês Foi uma cirurgia Muito complicada Porque eu tenho outros problemas De saúde E não fosse vocês Toda essa positividade Que me enviaram Eu não teria saído Tão bem Daquela cirurgia Eu agradeço A minha amiga Yuri Te amo E agradeço A cada um de vocês Pelas orações Que foram sentidas Pela minha amiga Eu também senti Mas eu fiquei Anestesiada Então Eu senti antes E senti depois Durante a cirurgia Era impossível Mas ela sentiu Gratidão A todos vocês Que reconheço O meu trabalho Que tem carinho Pela cigana Acreditem É recíproco Amo vocês Estou emocionada aqui Bom Então Os amantes Vêm como direções E essa força Que é essa da força Que a gente emana E vamos continuar emanando Ajuda A esse homem Não desmoronar Mediante tanta Injustiça Mediante tanta sujeira O que eu posso garantir A vocês Geraçóis O Brasil Não vai afundar Mas vai ter que piorar Muito Para começar a melhorar Entendem? Eu sempre falei Que aqui não vai virar Uma Venezuela Nosso país é abençoado Mas por pouco E graças a esse homem Hoje a gente tem ali Um congresso Com pessoas Que a gente pode se apegar Ainda tem sujeira Para limpar? Ou se tem Mas eu posso garantir A vocês Que as coisas Vão melhorar De forma lenta E progressiva Ou seja Vai chegar Ao extremo Para depois Começar a melhorar Isso é fato Então A gente vai ver Coisas ainda Revoltantes Vamos Vai ter que chegar No extremo Se não chegar Não tem como melhorar Sabe? Eu já falei isso Em outros vídeos E reafirmo isso Para vocês É como se tivesse Uma tempestade Um dilúvio E aí depois Para vir Um raio de sol Um arco-íris O Brasil vai ter que piorar Para começar a melhorar Porque ainda tem muita gente Incrédula Perdão Tem muita gente Que ainda não despertou Ainda está com o véu Da ignorância Né? Tem a sua mente Subestimada Sua inteligência Subestimada Se é que tem inteligência E continua lá Então Vai ter que chegar Ao extremo Por culpa de vocês Os inocentes Pagam pelos pecadores O fato é Que toda energia Vamos mandar energia positiva? Vamos Quem faz reiki? Vamos mandar reiki? Vamos mandar reiki Tá? Por quê? Aqui o enforcado Forcado é quando Alguém tentando nos prejudicar A lua A negatividade Que enviam para ele O ermitão Veio com uma cautela Que ele tem que ter Por quê? Embora ele não tenha Dado motivos Para ficar Ineligível Para as próximas eleições Que a casa do mundo E a casa do mundo Você que é da canhota Que quer discordar de mim O que que representa? Não é a melhor carta Que existe no tarot? Ou você não entende de tarot? Ele é representado Por essa carta Ou seja Ele não dê motivos Para isso Mas Como eles vão dar Um jeitinho A casa do louco Representando Essa União de pessoas Contra A torre Que é a pior carta Do meu baralho E a casa da morte Que aqui não tem a ver Com morte física Aqui tem a ver Com o fim Desse ciclo Dele como presidente Dói pra caramba Passar isso pra vocês Aqui A torre O louco Ou seja Não conseguem Fazê-lo Preso Mas conseguem Fazer Com que ele fique Ineligível Então Precisamente Eu posso dizer a vocês Que Infelizmente Nosso Querido Bolsonaro E Se essa é a vontade de Deus Temos que respeitar E também Ele tem lutado muito Mas ele vai ficar Ineligível Pras próximas eleições Isso eles vão conseguir Não conseguem Prendê-lo Mas conseguem Fazê-lo Ficar Ineligível Mas o que eu posso Garantir pra vocês Pela energia Que eu estou sentindo aqui É que ele vai Continuar Vocês querem parar Né Vocês aí A trupinha do mal Ele de qualquer forma Já tentaram com facada Com macumba Eu já fiz várias Mandaram de luz Pra ele Pro Bolsonaro Vou dizer O que mandaram Pra esse homem Puts Se não fosse a fé Que ele tem A da mulher dele E é um monte de pessoa Que ora Eu que faço Mandada Enfim É união De energias positivas Eu vou dizer Ele já tinha caído Há muito tempo Mas ele vai continuar Por detrás dos bastidores Ajudando o nosso Brasil Ele vai indicar alguém É um tema Pra próximo vídeo Com certeza Coloca aí nos comentários Né Quem será o novo Né O próximo presidente Né Que ele vai indicar Né Então coloca Se você deseja saber Porque ele não vai disputar Infelizmente O que que vocês Não conseguem Né Mas Não é que vocês Venceram Não É que O Bolsonaro Tá cansado Ele tá nadando Numa praia E não tá conseguindo Encontrar A terra firme E ele só não morreu Afogado Porque ele é um homem de bem Protegido por Deus E por todas essas pessoas E esses gerações Que oram por ele Mas ele vai continuar De forma indireta Tocando o nosso Brasil Ele é digno de respeito Ele é digno Do nosso agradecimento E eu com muito pesar Que eu falo isso Mas Ele Precisa tirar esse peso Das costas também Vamos pensar um pouquinho nele Bom Confesso que não foi É o que eu falo Você vai procurar Fazer consulta comigo Se você quer escutar O que você quer escutar Ah, procura um vidente aí Que Eu não Eu trabalho com energia E eu trabalho com a verdade E quem Trabalha comigo São espíritos Mais alto grau De escalão espiritual São mentores De luz Então A gente sempre vai falar a verdade Eu não escolho O que eu vou tirar Eu simplesmente revelo O que é me permitido ver No momento E eu fiquei triste com isso Mas esse homem Absolutamente ninguém escapa Absolutamente ninguém escapa Fica a dica Bom Quero estar aqui com vocês Na quinta-feira Coloca aí nos comentários Por favor Sugestam para o próximo vídeo Tá bom Eu deixo a todos vocês Todos Geraçóis Os que vão se tornar Geraçóis Ao nosso eterno Presidente Bolsonaro A sua esposa A sua esposa Michele A sua enteada A sua filha A todos A minha bênção cigana A proteção Da nossa mãe Santa Sara Nossa padroeira Que ela cubra Cada um com o manto dela Que nosso Criador Todo-Poderoso E nosso Jesus Cristo Estejam presentes Na vida Na casa No coração E nas atitudes De cada um de vocês Uma excelente semana De muitas bênçãos De muita luz Que haja luz Amo vocês Meus Geraçóis Fiquem na luz Obti